Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, naturalmente. Para alertar sobre essa importância do diagnóstico precoce, campanhas de alerta e a iluminação de pontos turísticos de várias cidades do Brasil vão chamar a atenção para o Novembro Azul. E o Novembro Azul é assunto do Cidadania de hoje. Nós estamos recebendo a psicóloga especialista em Oncologia, Carla Manino, e o médico oncologista da Clinionco, professor da Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre, Dr. Hernani Roden. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. O câncer de próstata, então, está entre o segundo mais, com maior, assim, que ocorre mais entre os homens, né? Por que? Se tem mais diagnóstico hoje, os homens estão vivendo mais? Bom, inicialmente, um aspecto que tem acontecido nos últimos anos, nas últimas décadas da população mundial, de uma maneira geral, é o aumento da longevidade do ser humano. Hoje, um homem americano vive, na média, 80 anos de idade. Um homem japonês vive, na média, 82 anos de idade. Aqui no Brasil, a idade média deve se situar em torno de 74, 75 anos para os indivíduos do sexo masculino. Como o câncer de próstata é uma doença intimamente relacionada ao envelhecimento, o aumento da... O diagnóstico é feito em fases mais avançadas, né? Isso não exclui as fases mais precoces, a tendência é que essas doenças chamadas crônicas tendem a aumentar. E, entre elas, o câncer de próstata, que hoje é o tumor maligno mais frequente do homem, excetuando-se os tumores de pele não melanomatosos, né? Então, o tumor de pele ainda é o tumor mais frequente e, em segundo lugar, é o câncer de próstata. Mas não é o câncer que mais mata, né? Então, tem todos esses aspectos. Por que, doutor? Porque ele já vem numa idade mais avançada? Porque ele é detectado... São características biológicas da doença, que são distintas, né? Ele tem um tumor que pode ter vários... Pode ter um espectro de agressividade, né? Tem tumores menos agressivos e tumores mais agressivos e, consequentemente, isto tem um impacto na evolução e na história natural da doença. Uma das coisas que se nota, assim, ao longo de estar aqui fazendo o programa Cidadania, né? E que se tratam de assuntos de comportamento, se nota que muita coisa tem mudado. Uma delas é que os homens têm buscado, procurado, assim, a medicina, procurado o médico mais cedo do que anteriormente, só procuravam quando tinham algum problema. Não sei se, na questão, saber essas questões, esse ponto de vista também, tu concordas? Sim, concordo, né? Nós sabemos que... Muitas vezes levado pela mulher, né? Isso, é uma característica mais feminina, a busca, né? A busca do cuidado. A mulher é a cuidadora, né? Então, ela acaba fazendo isso com ela, mas com ela mesma, né? E logo depois o homem. Mas, assim, o que nós observamos, o que tem acontecido ultimamente, é que as campanhas da área feminina, né? Elas são muito mais... Se fala mais, elas têm uma abrangência maior, justamente por dois fatores. Um, este, né? De que as mulheres buscam mais e expressam mais o que estão sentindo também, as suas ansiedades. Então, também acabam indo mais atrás e falando mais sobre o problema. Mas, a questão também tem a ver com sexualidade. A sexualidade, quando se fala em câncer feminino ou câncer masculino, fala-se em sexualidade. Então, existe muito tabu em relação ao tema, né? E em relação ao homem mais do que em relação à mulher. Nós, nas últimas décadas, viemos colocando muito, depois do feminismo, né? Colocando muito a questão do nosso espaço, das nossas discussões, da nossa sexualidade também. O homem, agora que as campanhas vêm atingindo mais a população masculina. Até a questão da hipertensão, doenças do coração, doenças próprias da sexualidade, eu acredito. Sim, sim. O tabu é ainda maior. Quando se fala em sexualidade e tabu, pensa-se muito na questão feminina. Mas, a questão masculina, ela ainda fica um pouco mais complicada. Ainda, tanto que outubro, rosa, se falou muito sobre a sexualidade feminina, sobre o câncer de mama, a prevenção, a prevenção do câncer na mulher. E quando, agora, quando, isso a gente observa claramente. Quando virou o mês, a novembro azul, aparece muito menos. Aparece menos. Se fala assim, a prevenção do câncer de próstata, é por aí. Isso, para por aí. E não é a prevenção do câncer no homem, é o cuidado com a saúde do homem. Uma saúde geral. Sim. Por isso que essa campanha é tão importante. E o preconceito quanto ao problema de próstata, doutor? Como é que o senhor resolve isso no seu consultório? Existe ainda? O senhor sente ainda uma certa resistência até dos homens? Existe. Existe um certo preconceito, mas eu acho que aí entra o grande papel da mídia, da capacidade que a mídia tem, principalmente da televisão, de abranger e de divulgar, atingindo um público em termos de massa. Então, eu acho que a informação é de fundamental importância. Antigamente, nós não tínhamos esse acesso. Hoje em dia, o acesso... Olha, a gente já está vendo aí os monumentos que estão iluminados de azul. Exemplo do outubro rosa, o novembro azul, já prédios em Brasil. E o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, chamando a atenção. Eu acho que isso chama a atenção e bota, vamos dizer assim, a responsabilidade no homem também. Porque todo mundo hoje está em busca de duas coisas, basicamente. Qualidade de vida e aumento da longevidade. Então, eu acho que esse é o grande aspecto. O homem, ele está se dando conta da necessidade, da busca de uma avaliação mais completa, como a senhora falou. Não só a questão vinculada necessariamente à questão da próstata, das doenças vinculadas à questão da sexualidade, mas sim de condições gerais, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, alterações do colesterol, que acabam tendo um reflexo em diversos sistemas e órgãos. Ou seja, o indivíduo, ele é um todo. Ele não tem uma unidade funcional independente da outra. Então, isso tudo está vinculado. Então, no momento que nós tivermos a possibilidade de avaliar o indivíduo de uma maneira geral, certamente nós vamos estar abordando a maneira de uma maneira quarta. E já que vamos viver mais, que seja com qualidade. Exato. E plenamente, para poder viver plenamente, inclusive a sexualidade. Mas a partir de que idade que um homem deve começar a se preocupar e fazer exames, especialmente a questão da próstata? Basicamente, nós temos que dividir a população em dois grandes grupos. Os de risco e os de que não tem um risco tão grande. Qual é o risco maior? Os indivíduos que têm uma história familiar positiva. Então, a partir dos 40 anos, essa população tem que procurar a sua primeira avaliação urológica, especialmente focada na questão prostática. Pai que teve câncer de próstata, os filhos desse pai, eles têm que procurar o atendimento mais cedo. Enquanto que os indivíduos que não têm uma história familiar positiva ou, enfim, que não pertencem a uma história familiar vinculada, vocês podem começar a partir dos 45 anos de idade. Essa que é a recomendação da Sociedade de Rádio. E é sempre esse exame de TOC? Tem outros exames que possam substituir? Dois exames, basicamente. Um não substituir o outro. Focado na questão prostática, o exame digital da glândula prostática, ou seja, o famoso TOC retal, onde se examina a próstata, se avalia a sua consistência, sua superfície, identificando-se a anormalidades, seja nódulos, seja assimetrias, ou alterações na consistência. E uma medida sanguínea do antígeno prostático específico, que é um exame laboratorial, que em 90% dos casos, que é o PSA, que em 90% dos casos de câncer de próstata, ele se mostra alterado. A exemplo da mulher, quando é diagnosticada, muitas vezes precocemente, mas que se preocupa com câncer de mama, como é que isso, porque você trabalha na área da psicologia, como é que isso se reflete no homem? O impacto do diagnóstico. O impacto do diagnóstico na vida dele, na vida sexual, na vida com a família. Sim, sim. O impacto, é como eu estava dizendo na minha fala anterior, ele acaba não aparecendo tanto quanto o da mulher, porque a mulher expõe mais, ela fala mais, ela busca mais ajuda. O homem, ele tem um papel na família, e um papel na sociedade, que nós sabemos culturalmente, que é um papel de provedor, é o papel do forte. Então, quando se descobre um diagnóstico, ou se está num processo de investigação, né, doutor? Porque, assim, o processo de investigação do câncer de próstata, às vezes, ele é longo, ele tem um período extenso. Não é um diagnóstico rápido. É, não, né, vai se acompanhando o paciente, e ali as ansiedades já vão surgindo, as inseguranças vão aparecendo, muitas vezes, não é incomum, né, não sei se o senhor concorda comigo, o paciente, às vezes, não fala para ninguém, ele guarda para ele, que está fazendo um processo de investigação. O que nós sabemos que, em termos emocionais, pode ser catastrófico, né, porque, assim, o que acontece? Nós sabemos que as nossas emoções, elas precisam ser expressadas, elas precisam ser divididas, compartilhadas. Então, observa, um homem que passa um processo longo até o período de investigação, no diagnóstico de câncer de próstata, e não expressa isso, não divide, não compartilha com quem está, por exemplo, principalmente com a parceira, e isso acaba, no futuro, trazendo consequências grandes para a relação e interferindo também na relação sexual. Então, é um processo que é longo, mas que nós sabemos que, depois do tratamento, também é um processo longo, e nós sabemos que, o quanto antes isso for dividido, compartilhado, o quanto antes o homem buscar ajuda e conseguir quebrar este padrão, de que o homem é forte, não se fragiliza, melhor. Além de fatores hereditários, tem outros, doutor, assim, a alimentação, o estilo de vida, isso pode implicar em... Veja, a população de maior incidência de câncer de próstata no mundo é a população afrodescendente americana. Então, alguns padrões, assim, alimentares têm sido vinculados, ou seja, dietas hiperproteicas, hipercalóricas, aquela dieta americana típica. Qual é a população no mundo com a menor incidência de câncer de próstata? População asiática, que tem um tipo de alimentação um pouco distinta. Mas o mais interessante, veja, esse impacto, é ser um asiático, se muda para os Estados Unidos. Após duas gerações, ele começa a ter as mesmas taxas de câncer de próstata que a população americana. O que infere que, provavelmente, fatores locais, geográficos, ou mesmo de estilo de vida, dieta, devem estar envolvidos nessa questão. Tem uma idade em que a incidência é maior? A incidência vai aumentando à medida que o indivíduo vai envelhecendo. A questão toda é se diagnosticar precocemente os tumores que são relevantes clinicamente. Ou seja, nem todo tumor de próstata, ele necessariamente é relevante. Então, esse que é o grande detalhe, o grande segredo hoje é você diagnosticar precocemente, de uma maneira, com especialista, obviamente, saber qual o tipo de tumor que merece ser tratado, qual o que não merece ser tratado, identificando as suas características biológicas. Aí é uma questão mais técnica, né? O senhor concorda com o que, assim, quanto mais longevo for um homem, ele, em algum momento, ele pode vir a ter um tumor? Aumenta, aumenta tanto essa possibilidade que, assim, um homem que vai, por exemplo, aos 100 anos, necessariamente ele vai ter algum tumor? Sim. Aí nós vamos entrar numa situação, assim, bem específica. Se nós tirarmos a próstata de um homem com 50 anos de idade e examinarmos essa próstata milímetro por milímetro, nós vamos encontrar câncer de próstata histológico, histológico. Isso não significa câncer de próstata clínico em 30% desses indivíduos. Se nós fizermos a mesma coisa com um homem com 80 anos de idade, nós vamos encontrar câncer de próstata em 80% a 100% desses indivíduos. Mas isso não significa neoplasia clinicamente relevante. São coisas um pouco distintas, né? Mas que são importantes a gente ter esse conhecimento. Só peço licença a vocês um pouquinho. Agora a gente faz um breve intervalo para acompanhar um pouco da programação da TVE. A gente faz um brevíssimo intervalo, já voltamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.